O zagueiro Thiago Salles marcou duas vezes na vitória sobre o americano, mas a torcida do Flamengo vibrou mesmo foi com um jogador que esteve em campo durante 25 minutos. Lá foi Renato Augusto em direção a bola, mas essa é uma história para daqui a pouco. Porque o Flamengo resolveu rapidamente o jogo contra o americano, o zagueiro Thiago Salles fez 1 a 0. Por falar em velocidade, Max acelerou e ganhou do boleiro, é só fazer! 2 a 0 A vantagem do primeiro tempo deu um ar de tranquilidade, até que Jessé dividiu com Jailton na pequena área. Gol que representaria algum risco, se Thiago Salles não aparecesse de novo como centroavante. Ele tem 3 gols, assim como Souza, o camisa 9 titular. Nesta vitória por 3 a 1, os destaques poderiam ser Max e Thiago Salles, mas tanto o atacante quanto o zagueiro vão entender a opção das câmeras e dos microfones por Renato Augusto. Há 49 dias o camisa 10 sofreu uma lesão no Malar e voltou ao Maracanã justamente um dia depois do problema com o Dodô, com quem falou por telefone. Só quem vive ou já viveu, sabe o que é, às vezes você ficar 2 meses parado em casa, com o olho fechado, com dificuldade principalmente na hora de acordar, muita dor. Foram 25 minutos em campo e com participação direta no terceiro gol. Lembra da falta? Aí vem cobrança de falta do Renato Augusto. Gol! Bola na cabeça de Thiago Salles e pelos sorrisos na comemoração, a certeza de que não há mal que perdure para sempre.